Vamos falar agora de um assunto muito sério, importante aqui no Noticidade, que é a vacinação contra a Covid-19. Em Sorocaba começou esta semana a imunização em bebês de seis meses a três anos incompletos. O problema é que a procura está bem abaixo do esperado e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Rani Oliveira. Oi Rani, a expectativa era vacinar cerca de 20 mil meninos e meninas nessa faixa etária. É vacinar, né? Porque continua essa vacinação, mas até agora quantos já foram vacinados? Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, a expectativa é essa, vacinar 20 mil crianças desse novo público, que é que são crianças com idade entre seis meses e menores de três anos. Mas, infelizmente, nessa primeira semana de vacinação do ano, apenas 390 passaram pelas UBS para tomar a vacina contra a Covid-19. Ou seja, a adesão ainda é muito baixa. Alguns pais ainda optam por não vacinarem os seus filhos contra a Covid. Nós realizamos, inclusive, uma reportagem essa semana e nos foi informado que, a princípio, nessa primeira semana de vacinação de bebês desse público, desse perfil, estavam sendo utilizadas as doses de crianças com comorbidades, porque sobrou muita dose. Então, eles decidiram reaproveitar essas doses, porque realmente, desde o público infantil com comorbidades, a adesão já era baixa e esse cenário está se repetindo também entre crianças sem comorbidades. A gente sabe aqui que a vacinação está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Mas são apenas seis unidades básicas de saúde que estão atendendo esse público, que estão aplicando vacinas em bebês. A gente tem uma arte aí, para você que está em casa, anotar certinho o nome das UBSs. Eu vou pedir, o pessoal vai colocar aí. Então, apenas essas UBSs estão vacinando crianças de seis meses a três anos incompletos contra a Covid e crianças sem comorbidades. São elas, o BS Vila Fiore, o BS Aparecidinha, o BS Cerrado, o BS Jardim Rodrigo e o BS Parque São Bento. Então, lembrando aí para você, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E também, em paralelo à vacinação das crianças, também está acontecendo a vacinação de adultos, que também é muito importante, viu, Jaque? Mas a adesão ainda é muito baixa também entre o público adulto, o público geral que já estava se vacinando. Principalmente em relação às doses reforço. Então, realmente o pessoal deu aquela distraída ali, viu, né, que o assunto ali deu uma normalizada, os casos diminuíram, teve uma flexibilização maior aí da pandemia, da quarentena. Mas é uma sensação, viu, porque os casos continuam aparecendo e a vacina está aí para ajudar a gente a se imunizar, a se proteger, porque a vacina ainda é o meio mais seguro de se proteger dessa doença. É isso aí, a gente sempre fala sobre essa importância, né? No ano passado, nós mostramos casos gravíssimos, número de mortes muito altos. Então, cabe a cada um de nós, dá uma olhada lá na caderneta para ver se já chegou a hora de tomar terceira, quarta ou até quinta dose, né, Rani? Exatamente, eu mesma, eu tinha esquecido, confesso, do prazo ali da vacina e quando eu lembrei, eu já fui e tomei a vacina. Tinha algumas pessoas também tomando a mesma dose que eu, porque a gente sabe que são várias doses. Dose reforço, teve gente que tomou uma dose única, mas é importante sempre olhar ali a caderneta, principalmente se você tem viagem programada. Agora, né, final de ano o pessoal se reuniu com a família. A gente orientou que as pessoas se vacinassem antes das festas de fim de ano, mas ainda o conselho permanece, viu? As festas passaram, a vacinação voltou à normalidade e essa foi a primeira semana apenas de vacinação, mas vai seguir aí por muito tempo ainda e principalmente de bebês. Tem muitos bebês que estão já indo para a escolinha, crianças com seis meses ou de dois anos e meio já estão indo para a escolinha, para a creche. Então, os pais precisam ficar alertas mesmo para imunizar essas crianças, para elas conviverem aí com outras crianças na escola. É isso aí, é muito importante vacinar. Muito obrigada, viu, Rani?